O ZD permanece aqui embaixo Nossa, passou a rola na galera, velho Caralho O Shadow Bird morreu em Insta, velho Porra, deu uma lagada fodida aqui, mano Que louco Estrapou? Estrujou? Estrujou É, não tinha quase vida, né, velho Quando ele fez essa passada de rodo Já valeu, velho Morreu um monte de dolmite, mano Fez uma fila, mano Foi um tapa, uma deitada Eu vi que o Shadow Burning também morreu Aí, Shadow Burning Obertaria, Suji Sawa, Shadow Burning Corta os matos, corta os matos, corta os matos Alguém tem, corta os matos Corta os matos, corta os matos, alguém tem O usa é de Stridefield Aí, tá bom, aí, tá bom É só enquilheirar agora Enquilheira Deixa o dado aí que ele vai virar, hein Peguei Mata os Free Fire e os Fire Elemental Ah, morreu mais um, né É, travou, travou Nossa, engraçado O cara já é um pouco mais level baixo Aí, ó Desce quando estiver atrapado Nossa, o reta, o reta Nossa, o reta foi na vermelha Ali, né Aspar já Ah, tá muito fácil, mano Vou tirar aí Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí Cuidado aí, né Tentar matar o rapper Cuidado aí, ele vai morrer lá, véi Se ele for na trap lá, ele vai morrer, mano Certo Nossa Nossa Vai lá, vai lá Cuidado aí, show Cuidado aí, show Sim, mano Olha o coronel voltando Beleza, pode vir Olha lá, olha lá Trapa o rapper Trapa o rapper Trapa o rapper É Para de dar Coisa Não, de boa Já parei Ah, ele tá cortando o mato ali Cara, que moleque doente Esse aí deve ter merda na cabeça, cara Brutal Não ataca o boss ainda não, mano Vocês aí que dá pra não atacar Só pra demorar mais aí virar no rapper Tá Já parei já de atacar Ah, mas vai perder o frag, bem É verdade Mas ele não vai morrer agora, né Eu acho que vai Olha o SD, mano Já é Olha o povo cagão subindo Ó, você tava querendo trazer o negão do zap, cara Mas não vai dar tempo Tá, é muito lourado, né Eu ia conseguir vir, mano Não tem como Não, consegui eu consigo, tá ligado Consegui eu consigo O bagulho é chegar aqui rapidão Que tem que fazer umas party piruleta com o Cher É, não dá tempo não Já tá atrapado O bichão tá lá no meio Ah, já era Boa, boa, boa Para, para pra atacar Para atacar todo mundo Para atacar todo mundo Ah, viado Aí, trapa ele, trapa ele, trapa ele Cuidado aí, mano, vai sair correndo Olha o Zoot aí na reta dele Tenta empurrar alguém na reta Mano, eu vou infernizar esse rap Bué da vida, velho Tá pundido, né Jogou a Valencia e olha Já? Ah, tá Nossa, vira ou Rafa? Corra, seu cuzão Ah, só vira quando não leva Tem um monte de gente dando cinho no chão Haters gonna hate Vai, vai, vai Vai, morre, morre, desgraça Para de atacar, galera Para de atacar Nossa, mas um pouco Nice Nice Que moleque lixo, velho Morreu de stone skin ainda, mano Morreu Morreu que nem um pai de família, velho Nossa, mano Ai, tava de stone skin que eu tô ligado, mano Ele tava Morreu ainda não, joga mais Não, agora vai ser a última Tomara que o rapper não chegue aqui Nossa, velho Vamos tentar matar logo, mano Para ele não pegar o target Sim, não, para ele não chegar Vai, vai, vai Só vai, só vai Bora da Ashe e tu dá, né Só vai Sim Bora, tá de boa Calma aí, olha Até tacou uma nova avalanche Para ajudar, que eu vi Opa Eu espero que dê a avalanche do Kinnan lá no jogo Jogou? Eu vou jogar mais um, mano Bebê avalanche, mais uma com o Kinnan Vem, rápido, rápido, rápido Jogou? Joguei, joguei Joguei Ai, mano Acabou de treinar o bicho Ai, sério, velho Acabamos de matar A Lola chega Mas já, então Tchau Coincidência? Acho que não, hein Ah, mano Gente, eu não larguei Batei um hornzinho Ai, menino Cara, o Sparka tá no horn, hein Peguei com a Helena Vamos ver com o carroça agora Peguei o demônio que tá péssimo Que merda Peguei a máscara, mano Peguei o horn Primeiro Nossa, peguei o tapetinho, velho Que bosta O carroça Nossa, peguei a mesma coisa nos dois, mano Peguei o iPod Nossa Nossa, tubulada, velho Voltando pra série Tchau, gente Tchau Cara, e aí? Tá eu mesmo, velho Deu rage, deu rage Oi, cara Ó, dá pra procurar se tem loot ali nos corpos, hein Mano Verdade Ah Barato? Olha o rapper aí Vamos ver se ele pega algo Chegou atrasado, pô Ih, pelo menos pegou nada, hein Foi muito rápido Pegou nada, velho Pegou nada Não pegou, não deu a luzinha no bagulho Pegou bosta Pegou ar Pegou ar Cadê ele? Que eu não ouvi ele ainda Tava aqui na frente do show Vai lá, vai lá, vai lá Valeu a pena, já morreu um monte de gente da All Might Tchau, tchau 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 Obrigado.